Oh, Capitão, meu Capitão. O Whitman? Sério? Um pouquinho de cultura não mata ninguém. Começou. Você tá chorando? Espera que eu tenha uma surpresinha. Tá com frio na barriga? Já tentei, mas não consegui. Não é engraçado, né? Coringa venceu. Coringa venceu. Estou conversando. Estou conversando. Estou conversando. Legenda por Sônia Ruberti